Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Oi pessoal, eu sou a Govinda Daci e irei contar uma história muito antiga. Uma vez, Krishna estava comendo e sua esposa o servia. Enquanto isso, um devoto de Krishna estava caminhando pela floresta e de repente um cachorro selvagem veio e começou a atacar ele. Quando isso aconteceu, Krishna imediatamente se levantou e estava pronto para partir para ajudar aquele devoto. Então, de repente, ele se sentou novamente e começou a tomar a praça tão calmamente. Então, Rukmini ficou confusa e perguntou o motivo desse comportamento. Krishna explicou tudo sobre o devoto sendo atacado pelo cachorro e Rukmini disse por que ele não foi protegê-lo? Krishna explicou que estava pronto para proteger o devoto, mas o devoto em vez de ter fé no Senhor, ele imediatamente pegou uma grande pedra para atirar no cachorro. Então Krishna disse que não sabia a diferença entre o devoto e o cachorro. Eles eram iguais, ambos são agressivos com a intenção de ferir um ao outro. A ideia é que se ficamos agitados e com raiva em alguma situação devemos nos proteger, e ao mesmo tempo ter fé que essa situação será temporária. A ideia é que se ficamos agressivos com a intenção de ferir um ao outro.